Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora e vamos aos destaques de hoje. Sobrinho de deputada estadual é assassinado em Timor. Prefeitura de São José de Ribamar torna obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados, públicos ou privados. A operação da Polícia Civil irá reforçar o policiamento no fim de ano nas cidades principais aqui do estado do Maranhão. A audiência pública debate acesso à justiça, a povos indígenas e ainda o festival BBT Show será realizado em São Luís neste sábado. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. E o empresário Nicolau Akin, sobrinho da atual deputada estadual Socorro Akin, foi morto com sete tiros na madrugada desta sexta-feira em Timor. Quem traz informações sobre este caso é o repórter Mano Santos. Olá, Mano. Boa noite a você. Boa noite, Eduardo. Boa noite ao pessoal que acompanha o Jornal da Difusora. O empresário Nicolau Jorge Elias Akin III, de 36 anos, foi morto nessa madrugada. Ele que era sobrinho aí da ex-prefeita de Timor e atual deputada estadual Socorro Akin. Segundo informações repassadas para a polícia, ele retornou de Teresina na madrugada. E ao chegar na residência dele, lá na Avenida Boa Vista, bairro São Francisco, já foi direto para a cozinha. O criminoso já estava no quintal da casa. E usou uma abertura no basculante para praticar o homicídio. Foram pelo menos oito disparos de arma de fogo. Sete atingiram a vítima. No momento do ocorrido, estavam dormindo na residência a irmã, a mãe e o pai dele. A polícia acredita em crime de encomenda, já que nada foi roubado. E não descarta a participação de outras pessoas. O corpo de Akin III foi sepultado no final da tarde. O crime ainda repercute muito aqui na região. E claro, a polícia vai seguir com as investigações. Eduardo. Claro, a polícia vai seguir investigando o caso para chegar a quem cometeu o crime, né? O autor ou os autores que tiveram participação nesse crime. Obrigado, mano. Bom fim de semana a você. E a Avenida Pedro Neiva de Santana, em Imperatriz, vem registrando um alto número de ocorrências de acidentes de trânsito. Na última semana, três pessoas morreram no local. E um dos fatores para essa alta é a falta de sinalização. Na noite da última quinta-feira, a equipe de reportagem da Difusora Sul flagrou mais um acidente grave na Avenida Pedro Neiva de Santana. O caso envolveu duas motocicletas. Uma mulher foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Aparentemente, a bis, aparentemente ela estourou o pneu dianteiro. Aí eu vi que ela deu uma segurada brusca. Ela fritou o dianteiro e alguém chegou e montou nela. Eu não sei se foi a alta moto que agravou a situação dela ou se foi a queda, mas aparentemente parece que a alta moto deu uma ajuda para agravar mais um pouquinho. Com esse acidente, três pessoas morreram na Pedro Neiva de Santana em menos de uma semana. No último domingo, duas mulheres foram vítimas após se envolverem numa colisão, onde dois carros bateram de frente. A professora aposentada Gilda Maria, de 60 anos, e a estudante Sara Cristina morreram no local. Outras quatro pessoas ficaram feridas. A Pedro Neiva de Santana, ela é uma via com a competência do governo do estado. O governo do estado tinha colocado os radares lá, findou o contrato e não renovaram o contrato. Então, depois que descobriram que não estava mais funcionando, aumentou a velocidade dos veículos, consequentemente aumentou o número de acidentes. E esses acidentes por excesso de velocidade, infelizmente, sempre tem vítima fatal. Os acidentes continuam acontecendo na Avenida Pedro Neiva de Santana. A imprudência é uma das principais causas, mas a falta de sinalização e fiscalização também são fatores que contribuem para essa situação. Há cerca de um ano, a Prefeitura de Imperatriz vem solicitando um convênio com o governo do estado para fazer a fiscalização na via. Segundo o secretário de Trânsito e Transportes do município, essa demanda já foi observada pelo governo estadual, que entendeu a necessidade de recolocar os redutores eletrônicos de velocidades na Avenida. O governador, essa semana, se posicionou, afirmando que vai recolocar os radares, vai sinalizar a Pedro Neiva de Santana. Eu acredito que após isso a gente vai novamente conseguir diminuir o número de acidentes na Pedro Neiva de Santana. Pois é, aquele tripé que a gente sempre fala, importante para o trânsito, né? Sinalização, fiscalização e também a conscientização de todos. Condutores, pedestres, enfim, todo mundo que está inserido no trânsito. E olha, fim de ano chegando e aumenta a necessidade de garantir segurança, principalmente a quem vai às compras. Para reforçar o policiamento, motocicletas foram entregues nesta sexta-feira. Durante a solenidade conduzida pelo governador Carlos Brandão, 35 motocicletas foram entregues para batalhões da Polícia Militar. Elas deverão ser usadas principalmente durante os trabalhos da Operação Comércio Seguro, que será deflagrada nas cidades de São Luís, Imperatriz e Timon. Nós estamos fazendo o lançamento aqui em São Luís, mas a Operação Comércio Seguro vai ocorrer em todo o estado do Maranhão. Vamos fazer também um lançamento oficial lá na região Tocantina, especificamente no município de Imperatriz. Os trabalhos relativos à Operação Comércio Seguro visam promover o policiamento nos principais centros comerciais do Maranhão, que nesse período de festividades de final de ano, ficam bastante movimentados. Em São Luís, por exemplo, a operação será realizada pelo policiamento ostensivo a pé, por motocicletas e veículos circulando nos centros comerciais da região metropolitana. As ações serão intensificadas de imediato e seguem até janeiro do próximo ano. Para a gente reforçar o policiamento no comércio, para que as pessoas possam se sentir mais seguras na sua compra e na venda também dos produtos. O patrulhamento é um programa que faz o acesso melhor aos bairros, porque a motocicleta tem uma facilidade no acesso. E tem dado bons resultados. Nós vamos trabalhar fortalecendo a segurança pública nos quatro anos de governo. E agora um recadinho para você do Jornal da Difusora. Está sem plano de saúde. Você vai adorar conhecer a Doutor Home BR, um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Um clube de desconto de até 80% dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Chama agora mesmo no WhatsApp, 98, é o DDD, 984-84-9090. Siga também o nosso Instagram, arroba doutorhomebr, underline, app. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Doutor Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, audiência pública realizada em Imperatriz, debate acesso à justiça a povos indígenas. A gente volta já. Já estamos de volta em uma audiência pública realizada hoje em Imperatriz, debate o acesso à justiça aos povos indígenas. O evento reuniu povos indígenas da região no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil em Imperatriz. Uma audiência pública provocada pelo Tribunal de Justiça do Estado para ouvir problemáticas das comunidades indígenas e buscar soluções. Trabalho de ouvidoria, de escutar com muita atenção e respeito às comunidades indígenas. Essas comunidades que historicamente não recebem uma atenção especial do Estado. E nós então estamos trabalhando para fortalecer o nosso papel institucional, que é de assegurar o acesso à justiça. Acesso à justiça de forma ampla. A integrante do Comitê da Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão, juiz Adriana Chaves, falou sobre a importância do debate. Como forma de garantir e apoiar todo o direito fundamental a esses povos, a gente realiza hoje essa audiência, que é a primeira do Estado, para ouvir todas as demandas dessa comunidade e explicar qual é a competência da justiça estadual nessa temática. A audiência pública aqui na OAB, subsessão de Imperatriz, teve como tema o acesso à justiça a povos indígenas, uma ação que também fez parte do programa Justiça de Proximidade da Presidência do TJMA. O encontro teve a participação de promotores de justiça de outras comarcas. É de suma importância a presença do Ministério Público Estadual no evento para auxiliar no que for da sua atribuição. E a Prefeitura de São José de Ribamá tornou obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados públicos ou privados no município. A secretária de Saúde, Bernadette Veiga, falou sobre o assunto. Vamos conferir. O decreto municipal que saiu na data de ontem, onde fazemos recomendações de uso de máscara em todos os ambientes fechados e todos os órgãos, tanto municipal como privado. A Secretaria Municipal de Saúde está realizando, a partir de amanhã, testagem em massa. Estamos inaugurando o Centro de Testagem na Secretaria Municipal de Turismo, que funcionará os sete dias da semana, das 8 às 18. Ofereceremos também, em todas as nossas UBSs, de segunda a sexta-feira, tanto a vacinação contra a Covid, como testagem. E, aos sábados, estaremos atendendo testagem de vacinação nas UBSs do Miritiua, Vila Quiola, Matinha e Ponte Artinho. A pessoa precisa fazer a sua parte. Você que não terminou o ciclo vacinal, vá se vacinar. E, atenção, pessoal, vocês vão conhecer hoje o empreendimento da Canopusa Grand Village, Arassagir 4, e aqui o corretor Rafael Frois, que vai apresentar essa mega oportunidade para você realizar o sonho da casa própria. É isso mesmo, Rafael. Boa noite a você. É isso mesmo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos conhecer o seu novo lar. O Melhor do Arassagir é um só lugar. Eu estou falando do Grand Village Arassagir 4. A obra está super acelerada. Varanda Gourmet, Cozinha Americana. Essa é a obra do 3, tá? Vai ser entregue, agora está 100% vendida. Agora o 4 está espetacular. Spa, Campo Gramado, Playground. A 700 metros da Avenida dos Holandeses, você entra após o estande da Canopus, na Avenida Norte. O Grand Village Arassagir 4 fica na melhor localização da região. Além de estarmos, há dois minutos, da praia mais apropriada para banho de São Luís, o Arassagir. Canopus. A credibilidade faz a diferença. Empreendimento muito bacana, localização boa. Como é que faz para adquirir, Rafael? É fácil. É só entrar em contato agora, nesse número que está aparecendo aí na tela. Você vai falar diretamente comigo e eu vou te ajudar. Hoje a Canopus consegue facilitar a tua entrada para você morar com conforto, com segurança, nesse empreendimento, há 5 minutinhos da praia, como a entrada hoje a partir de R$ 500. Isso mesmo, pessoal. Entrada facilitada aí a partir de R$ 500. E TBI Cartório Grátis. Eu estou falando aí de um valor de R$ 12 mil, que é a documentação do imóvel. A Canopus paga para você. E esse empreendimento ainda está enquadrado dentro da categoria Programa Casa Verde e Amarela, onde você ainda tem uma ajuda do governo de até R$ 47.500. Então, a facilidade hoje está aí, pessoal. Não quer apartamento, quer casa. Nós também temos casa. Não perde tempo. Entre em contato. O número está na tela. 9-818-8772. Você vai falar diretamente comigo. E é aquele negócio que eu falo para vocês, né? Faça com quem entende que dá certo. Valeu, Rafael. Obrigado. Bom fim de semana você. Você também. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Estamos de volta e vem aí a primeira edição do Circuito Difusora Mountain Bike Urbano. É hora de superar os desafios. Mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados. Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br, dia 8 de dezembro, às 7 da manhã. A gente te espera. O Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é um oferecimento topa tudo móveis usados. Grupo Saga Star 1. Vamos falar de coisa boa agora, delícia. São Luís recebe neste fim de semana um dos maiores festivais de churrasco do Nordeste. No cardápio tem de tudo. Atrações culturais para toda a família e variados tipos de carne para agradar todos os gostos. Ao todo serão 24 estações de churrasco e os mais variados tipos de carne, que vão desde a bovina, passando pelo frango e até peixe. A gente vai ter aqui jacaré, codorna, búfalo, pirarucu e cortes tradicionais também. O hambúrguer, nós vamos ter costela bovina, vamos ter o cordeiro, tem tudo isso. E algumas novidades, como até hambúrguer vegetal, com pão com beterraba, algo diferente. Então a gente vai desde o tradicional ao exótico. Serão pelo menos seis horas de carne liberada para as cerca de duas mil pessoas que devem comparecer ao Festival do Churrasco do Norte e Nordeste, o BBK Show. Além do Open Food, haverá cinco atrações culturais, do rock ao sertanejo, música eletrônica. A estrutura de palco já está sendo finalizada. O festival está sendo montado na área externa do Blue Tree Towers e contará ainda com espaço especial para crianças. Ou seja, um programa de fim de semana para toda a família. Tem muita música, as melhores atrações locais. A gente tem solidariedade, que a gente tem um ingresso solidário. Se traz um quilo de alimento, então você está apoiando uma ONG para as pessoas mais carentes. Aí a gente também tem a parte infantil, que a gente tem um parque infantil que é opcional para quem entrar aqui com sua criança. De zero a oito anos a entrada é gratuita no evento. O parquinho é fora a parte, mas ou seja, tem programação para toda a família. O festival vai contar com chefes de todas as regiões do país. Uma troca de experiências fundamental para os churrasqueiros. E para o público que poderá deliciar carnes preparadas com diferentes temperos e de diferentes formas. A gente tem contato com assadores do Brasil inteiro, lá do sul, do centro-oeste. E aí cada um tem a sua maneira própria, peculiar, de fazer o seu churrasco. E a gente vai trocando figurinhas, aprendendo um com o outro, porque afinal ninguém sabe tudo. E quanto mais a gente aprende, melhor. Melhor é ver o nosso cliente, o consumidor, provando e vendo que é diferente o nosso sabor. Legal, né? Já é amanhã. E no próximo domingo, segundo dia de aplicação das provas do Enem, os estudantes terão acesso a ônibus gratuito, urbanos e semi-urbanos. Em São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Além da Grande São Luís, estudantes em Imperatriz também terão gratuidade somente nos ônibus semi-urbanos. O governo do estado permitiu, tanto aqui na região metropolitana de São Luís, quanto em Imperatriz. E hoje o prefeito São Luís Eduardo Brades também anunciou para o transporte público aqui da capital. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vou me despedindo aqui do Jornal da Difusora, segunda edição. Na segunda-feira, Adalberto Melo estará comandando aqui o JD. A gente vai participar também do Jornal da Difusora, só que trazendo informações do lado de fora, ao vivo. Sempre levando informação com muito carinho, responsabilidade a toda a nossa audiência que nos acompanha, todo o estado do Maranhão. A todos, uma ótima noite de sexta-feira. Bom fim de semana. A gente volta, retorna na segunda-feira. Fique agora com imagens ao vivo da Avenida dos Franceses, na altura do bairro da Alemanha, aqui na capital São Luís. Mais uma vez, agradecendo o carinho da audiência. A gente se vê. Bom fim de semana a todos.